Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas sua glória me atraiu Sua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas sua glória me atraiu Sua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória valem mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória Valem mais que mil Vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas sua glória me atraiu Sua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas sua glória me atraiu Sua presença me atraiu Deus É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória Eu não me canso, eu não me canso Eu não me canso Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua Diga, atraído Atraído pela tua presença Não me cansarei É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil Vale mais pra mim que qualquer outro bem Que qualquer outra riqueza Deus A sua voz me chamou Tu és o meu bem mais precioso Eu só tenho a ti, eu só tenho a ti Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama Eu só tenho a ti 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 Eu só tenho a ti